Música Salve moçada do Youtube, Sinfonia Reunada, de volta com mais um gameplayzão aqui ao vivão do Doom Vamos lá aqui, só iniciantes, jogo em equipe Bom, já brincamos duas partidas nessa categoria aqui, jogos em equipe Jogos vale tudo Tem a playlist aqui, só mata-mata por equipe, que é o Team FMatch E tem a playlist só com mata-mata Ok Ae, já achou moleque Sala full, cheia, completa Mata-mata no mapa ritual Mapa da neve, marutão, tem um demônio todo plugado no meio Show de bola Mata-mata Vale tudo, mate todos Nossa Dano quadruplo eminente Dano quadruplo surgiu Dano quadruplo Nossa Caralho, moleque, ele é mancado demais, ó É meu de novo, hein Nossa, moleque, briga por causa dessa coisa Toma, demônio Toma, demônio Sai fora, hein Sai fora, hein Sai fora, hein Puta que pariu, que mancada Vamos embora Caralho, moleque Tá encaminhando essa porra aqui, hein Nossa, moleque Nossa, doido Nossa, doido Só vem Só vem Caralho Caralho, ia pegar a BFG, velho BFG surgiu Eu vou nascer longe dela pra caralho É da puta Não alcanço, não O cara me matou com uma gloriosa mesmo Ai Vou perder Miseravelmente Vem junto, caralho Que nada que fiz aqui, hein Minha Milento Fora Para estante Subindo no placar Essa surgiu Acabou a bala Vamos lá Que? Ah Porra Terceiro lugar Tá de boa Pontuação de ouro Os caras pegaram A runa do executor Né Bom Derretido, cara Bota no derretido, por favor 23, 24 Bora ver aqui o nosso perfil Como é que tá, hein Estatísticas Estatísticas de carreira É Zerou, cara Todo meu tempo de jogo Tinha dias e dias aqui Enfim, esse novo Essa update, né Ela trouxe algumas mudanças Pô, é só quatro caras no Free For All Depois vem pra mais Só dois Ah Vai ficar monótono, hein Mata, mata Nossa, velho Só dois mesmo Bora lá Só dois Cinco Quatro Três Dois Um Iman ativado Vale tudo Mate todos Duelinho, duelinho, hein Duelinho, bora lá O cara parece que tá se escondendo da gente Porra Chupa Invisibilidade iminente Invisibilidade Surgiu Tô mais um, hein Invisibilidade Invisibilidade iminente Pois é, velho Puta Que pariu Tem assim Tonte Então só vem Só vem, rapaz Que negócio é esse Ah, mentira Porra, velho Porra, velho O cara ficou com oito de lá Invisibilidade Tchau Tchau Execução desvio. Só vem. Só vem, cara. O cara tá fome aqui, velho. Que safadinho. E junto. Ah, caiu na lava. Boa, garoto. Bora formar o lobby aí, por quê? Nossa, moleque. Puta que pariu. Ei, mouse do caralho. Ficando puta, hein? Com esse mouse, hein? De graça se inovar, hein? Peça iminente. Peça surgiu. Peça nova. É, não me rodei. Caralho. Caralho. Meu Deus, caralho, moleque. Que tensão total, hein? Galera, às vezes eu tô gravando gameplay ao vivo e eu não falo porque eu tô concentrado, entendeu? Dois minutos restantes. Lindo, moleque. Linda, moleque. Linda, porra. O que é isso? Um tomate Um tomate Um tomate Caralho que mancada velho Um tomate 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 Ah, sim, vamos morrer fácil Nossa Ah, não, o cara que matou Não, não, o cara que matou Eita, cuzão É um tomate É um tomate É um tomate, moleque O cara ficou com 3 lives, mas não morreu Invisibilidade Invisibilidade surgiu Filha da puta Descendo no placar Mas o cara de matou não tem um tomate Não tem um tomate de indúnecimento Já era, moleque Matei um ali, hein Nossa, moleque, matei agora aqui, cara Matei agora aqui, cara, matei Puta que pariu, cara Matei fortemente, hein Matei fortemente, bora lá, hein Nossa, cara, matei com a BFG Cara da puta Nossa Matei o cara na cagada, hein Maldição O cara tá com uma também Outro ganhando por uma Eu até hoje não sei onde é essa BFG Que ela fica aqui, hein Não sei o que houve aqui Invisibilidade surgiu Invisibilidade surgiu Invisibilidade Eita, cuzão Um tomate Um tomate Acho que eu vou ganhar, hein Dois minutos Será que eu ganho? Não sei, né O cara pode Fazer um reviravolta Mirabolante Aí eu perder Um tomate Só vem Acho que é BFG É por aqui, cara Quase eu tiro o BFG de você, hein Um minuto Restante Classificação de quê? Executou, moleque Um tomate Um tomate Ganhei, cara Porra Primeiro Nossa Agora o cara quando fica Quando tem um bom desempenho Nas partidas Ele ganha essa runa do executor Muito legal Seifeiro demônio Seifeiro demônio É, agora esse aqui, ó Mata-mata Abismo Olha os caras Quitando Quitando Não só tinha esses cinco Mesmo, né Quatro Como é que nós vai nesse móvel aqui Como é que nós vai Nós foi Bora Bora mais essa Bora mais essa aqui Essa galera Você aprender Aprender a jogar Para o Furo Vamos lá Iman Ativado Bacana essa armadura Do cara aqui Salte Nossa, esse mapa me ganhou Eu gosto desse mapa, mas eu queria Eu queria que ia de outro Eita, cara Lacha, 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 bora, 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 bora Entrou mais um no jogo, hein Nossa, meus amigos Caralho, que kill lindo, velho Sai fora, mano Toma, filho da puta Toma, caralho Toma, caralho Só vem Só vem Só vem, cara Só vem Toma, caralho Só vem Só vem, cara Vem comigo Vem comigo de novo Só vem Passificação do prato, hein Só vem Só vem Só vem, velho Nossa, tô quase morrendo Tá aqui Tá aqui E aí E aí E aí Eu acho que nem o diabo foge da cruz, moleque Mas tu não me mata Ah, morri O que é que tem que ter essa bola Falou aqui Ah, cuzão Bora jogar aqui É, caralho E aí E aí E aí Corre não, tio Corre não, tio Os cara Não pegaram a motosserra, hein Não pegaram a motosserra, hein Ah, mas tem uma demora Toma, demora Aí, morri, hein Pô, os cara tô quitando, velho Os cara tô quitando, cara Um minuto restante Simfone real tem a motosserra Simfone real tem a motosserra Já perdi a motosserra faz tempo já, pô Já gastei todinha Bugou, foi Bugou, né Mas tá bom Tem outra aqui, ó Toma, tchau Toma, tchau 30 segundos restantes E aí E aí foi mentira, rapaz E aí foi mentira, rapaz 5, 4, 3, 2, 1 Certo, vem junto E aí Ganhei, caralho Porra Primeiro lugar Primeiro lugar Bora 3 mil pontos 30 mil quilos É 30 quilos, né Então Galera, vou ficando por aqui Espero que tenham cortado já Vou ficando por aqui, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Dessa Nossa especial Free for all Enfim A gente se encontra no próximo vídeo Especial free for all Bom Um vídeo só Jogando free for all Ok Então a gente se encontra no próximo vídeo Forte abraço Valeu E Fui